As coisas que a gente faz depois que a gente é espírita, a gente age meio que por intuição. E eu sempre costumo dizer que eu sou escravo da intuição. Eu sou escravo da intuição. Tenho algumas inspirações, mas eu sou escravo da intuição. E é interessante que esse rapaz... Depois é interessante porque a gente às vezes faz confusão, né? Da intuição com a inspiração, né? Ah, sim. Depois seria interessante você falar um pouco. A inspiração é o plano espiritual que manda, né? Certo. De várias formas. No caso, o meu mentor me manda imagens, como se eu estivesse vendo um filme. Inspiração. Aí é a inspiração. Inspiração. Ele manda informações dessa forma. Agora, intuição é do espírito. É o seu próprio arquivo. É a bagagem do seu arquivo. Até de outras existências. Sim, sim. Que a gente nem imagina. Às vezes você toma uma atitude brusca, salvar uma pessoa, sei lá, uma atitude que tal. E de repente você não sabe que ali você tinha condições porque você já tinha uma dimensão muito maior. Já tinha até passado por experiências parecidas. Exatamente, exatamente. Que iam te dar conta daquilo. Exatamente. É você, em fração de segundos, você... E muitas vezes a gente negligencia, né? É. A gente... É. Quando a gente já fica em dúvida, aí já diz que é atrapalhação, né? Já alguém está atrapalhando. Então a gente tem que se lançar mesmo, né? É, se você confiar na tua intuição, porque a gente tem... É algo muito íntimo de cada um, né? Exatamente. A gente traz muita informação, muita bagagem, né? Nesse nosso arquivo, nessas diversas experiências que a gente teve, né? Tudo mais. Mas teve esse rapaz, ele já tinha passado por vários hospitais psiquiátricos. Ele já tinha... Ele já tinha tomado tudo quanto era remédio. Ele já... Aí chegou até nós. Ai, o seu Jesus, não sei mais o que fazer. Não, não deixa com a gente aí que... Tudo bem, gente. Já naquela... Pra internar ele? Já internamos ele. Certo. É, eu... Bom, nem sei se eu posso falar aqui ao vivo, mas tudo bem. Que ninguém nos ouça. Aí eu falei, meu Deus, né? O que que eu faço? A gente não usava tratamento medicamentoso. A gente só utilizava recursos da psicologia, algumas dinâmicas de grupo que a gente fazia, algumas dinâmicas do NA também que a gente fazia, laborterapia também que a gente fazia e tudo mais. Aí eu falei, tudo bem, você deixa eu cuidar de você? Ele falou, tudo bem, confie em mim. Tudo bem. Eu amarrei ele. Amarrei ele. E falei para um amigo, ele está na fissura. Nós vamos segurar a onda. Jesus vai matar ele? Não vai. Confia. Nós não estávamos sozinhos. Eu nunca, no meu trabalho, a gente estava sozinhos. Um monte de gente me ajudando. Do plano invisível, né? E que foi muito impactante em todos os atendimentos. A grande maioria é tudo. E aí eu sei que foram uns três dias e três noites. E esse funcionário, Jesus, Jesus, olha, cuida dele, dê comida na boca, água. Vamos esperar. Depois de três dias eu fui lá, que eu ia duas vezes por semana. Ele levantou. Acabou. Ele passou a participar, colaborar com os nossos trabalhos. E aí ele foi fundador de grupos de apoio com a mãe dele. E a mãe dele já estava desesperada. E hoje ele fundou em outra cidade grupos. Então, assim, coisas muito importantes. História linda, né? Muitas histórias, assim. Às vezes a gente foca no negativo e essa história se vê, né? Exatamente. É interessante. Muito interessante. É muito bacana. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação. Para que seja sempre notificado, receba o lembrete. E até mesmo uma amiga minha me ensinou, né? Sobre essa parte do marketing. Que o YouTube, ele compreende qual que é o público-alvo. Qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo. E passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas. E aí